Uma boa almofada, é tudo de bom. E uma almofada de macramê, ela é muito linda, muito elegante. E traz esse aconchego, a gente até trouxe. Olha isso! Uma almofada de macramê maravilhosa, que você pode fazer. Essa aqui é bem monocromática, né? Esse tom da linha tá bem no tom do fundo. E aí você pode usar combinações, é a mesma história, né? Você pode usar uma almofada de macramê que tem essa textura com outras e outras texturas, ó. Essa aqui é uma que tem uma superfície mais de linha também. Ou pode ser alguma que tem uma superfície mais estampada também, tá vendo? E você brinca com a estampa e com a textura da linha. Exatamente! E aí você pode também fazer todos monocromáticos, um conjunto monocromático, né? E aí variando só nas texturas. Também fica muito elegante, muito chique. Essa aqui, ó, fica o fundo, tá vendo? O sofá é bem na cor da almofada, então fica bem... Monocromático, né? Monocromático, também é legal. Ó, essa daqui tem um macramê na almofada, que é uma pena gigante, feita de macramê. E olha que incrível! Ela dá um contraste com o restante da decoração. Esse aí quem fez foi a Ângela Cristina, a nossa aluna lá na escola de nós. Exatamente! Música 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 Tchau.